Oi gente, eu sou a Marina Marques e eu vim falar sobre um tema que a gente ama, cuidados com a pele. E também vou falar um pouquinho sobre os cuidados que eu tenho com a minha pele durante a noite. A limpeza com a pele é super importante e eu sempre começo por aí. E um produtinho que eu sempre começo a limpeza da minha pele é a água micelar, porque ele remove maquiagem até a prova d'água, tira aqueles resíduos até mais resistentes. E ele ainda hidrata a pele, é super importante esse passo a passo da limpeza. Agora um produtinho que eu adoro, é a loção adstringente, também pra limpeza facial, tá? E tem um detalhe, eu gosto de passar sempre nas áreas oleosas. Como a minha pele é mista, eu evito passar nessas áreas mais ressecadas. Então geralmente eu passo nessa região da testa e do lado do nariz. Ela é ótima, ela também deixa aquela sensação de pele limpa. E depois a loção adstringente, outro produtinho que eu adoro usar, também pra limpeza da pele, é a espuma de limpeza facial, porque ela limpa profundamente. Então realmente não fica nenhum resíduo de sujeira na pele com ela. Eu gosto de usar na parte de hidratação, eu começo hidratando pelos olhos. Esse creme aqui, ele é um creme de contorno pros olhos e ela realmente faz uma hidratação intensiva nessa região. E tem um toque seco e uma absorção super rápida. E pra finalizar essa parte de hidratação, eu adoro dormir com esse creme aqui, porque ele é específico pra noite, ele é anti-sinais e também tem vitamina C. E ele ainda deixa aquela sensação de pele super viçosa, sabe? Eu adoro acordar com essa sensação de pele hidratada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não tem mais desculpa pra começar o seu skincare. Esse passo a passo aqui não leva 5 minutinhos. Até a próxima!